Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o MiBank, que é um novo banco digital que chegou agora no mercado, não é verdade? O nosso cartão já chegou, então eu estava esperando o cartãozinho chegar para me mostrar para vocês. Ele é controlado pela empresa Acessocard, aquele cartãozinho pré-pago da Acesso, que a gente encontra aí nos mercados R$14,90, tá certo? É um cartão pré-pago internacional, atrás dele vem a bandeira Cirrus e é da Mastercard, tá ok? Então eu vou falar para vocês passo a passo, detalhe por detalhe, da conta MiBank e vou falar das tarifas que tem esta conta MiBank. Não se assustem com o que vocês estão vendo aqui. Vamos ver passo a passo aqui comigo no site o que eles têm de bom de uma conta digital diferente das demais cartões pré-pago e uma conta digital. Ele, o MiBank, ele também trabalha com bitcoins, então é um dos cartões pré-pagos no Brasil que aceita bitcoins e eu vou explicar para vocês agora no canal. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram 011 94975 0711, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês agora aqui passo a passo da conta MiBank. Para vocês acessarem o site é www.mibank.com.br Tem o aplicativo também aí do MiBank e aí ele tem as funções. Como vocês estão vendo aqui no site, nós temos lá na parte início, vocês estão vendo aí um saldo de R$15,80 no cartão, foi que eu transferi o saldo disponível da conta para o saldo do cartão. E vocês estão lá, saldo Bitcoin 0, porque eu não tenho Bitcoin. Aí embaixo, vocês estão vendo as transações que eu estou mostrando para vocês, que aparecem dia 2 de agosto, débito R$15,80, recarga no cartão, foi que eu transferi da conta para o cartão. Vocês estão vendo em verde aí, cartão carga MiBank R$15,80, que eu fiz a carga no cartão. Referente, também tem lá débito R$7,90, referente ao frete para solicitar o cartão MiBank. E depois, vocês estão vendo lá R$19,90, que é a aquisição do cartão MiBank. Então, é R$7,90 com mais R$19,90 que eles cobram. Taxa referente ao boleto, como eu coloquei o saldo na conta, eu fiz um boleto de R$43,50, eles me cobraram R$3,50 pelo boleto. Então, eu fiz de R$40,00, na verdade, aumentou para R$3,50. R$7,90, R$43,50 foi o valor que eles me cobraram para fazer um depósito na conta MiBank, tá certo? Recarga de celular tem também, vocês podem ver lá, recarga, que eu estou mostrando para vocês, recarga de celular e outras recargas, tá vendo? Vamos lá, recarga de celular, aí você vai colocar o BDD, o telefone e confirma. Eu já fiz uma lá de R$20,00, que vocês podem estar vendo aí, ó. Tá vendo? De R$20,00. Tem também outras recargas, que aí você vai escolher lá o serviço, né? Payment, Google Pay, Level App, então tem aí o valor da recarga que você pode fazer, tá certo? Tem o cartão, você vai clicar em cartões, solicitar cartão, tá vendo aí que o cartão está ativo R$15,80? É o meu cartão que eu transferi o dinheiro da conta para o cartão que eu falei para vocês. E se você solicitar um cartão, ele aparece essa mensagem que vocês estão vendo aí. Se você solicitar um cartão MiBank, ao solicitar o cartão, será debitado a sua conta o valor R$19,90, mais R$7,90 de frete. Deseja continuar? Não. Eu já solicitei, né? E se quiser solicitar um cartão dependente, é a mesma coisa. Ele vai abrir a tela para vocês. Vocês vão digitar, vão cobrar de vocês o valor de R$19,90, mais R$7,90 que vai dar R$27,80 para a emissão desse cartão aí, tá certo? Tem também transferências. Você pode transferir dinheiro, como eu estou mostrando para vocês, da conta MiBank, também para a conta de outros bancos com DOC e TED, como todas as contas digitais fazem, né? Que é transferir dinheiro da conta, da sua conta MiBank, para a conta de um outro banco qualquer, tá certo? É... Recarga na conta, transferência identificada, você pode fazer. Recarga por boleta, cobrado R$3,50, eu mostrei. Extrato de recarga, depósito, bitcoins e converter bitcoins. Então, você pode fazer um depósito de bitcoins, depósito, tá? Que não vende bitcoins. Você pode fazer um depósito de bitcoins e, com configuração, você vai ter seus dados cadastrais, o PIN de segurança e alterar senha. Então, essa é a plataforma do MiBank. Vocês estão vendo aí, que eu mostrei, este cartão é um cartão controlado pela Cessocard, uma empresa muito forte de pré-pagos da Mastercard, tá certo? A gente viu a plataforma que ele tem, de diferente de outros, de outras contas digitais, que é, no caso, que eu achei diferente, que eu vi que não tem em outros lugares aí, a recarga, outras, né? Que nem eu falei para vocês, do LiveUp, tem também o Payment e o Google Play, né? Então, tem essas opções de recarga. Além de bitcoins, que também é uma boa aqui, e também transferências para a própria conta MiBank, né? Temos cartões que fazem isso. Então, esses aí são alguns diferenciais da conta MiBank. Mensalidade da conta. Eles cobram R$ 6,40. Vocês estão vendo aí na tela. Boleto, uma recarga, R$ 3,50. Saque para a conta MiBank, R$ 8,90. Saldo Bitcoin, 1,5% mais R$ 0,49. Solicitar cartão titular, R$ 29,90. Cartão mensalidade, R$ 5,00. Ativou o cartão, mensalidade de R$ 5,00 por mês. E mensalidade da conta, R$ 6,40, se você usar a conta naquele mês. Tá certo? Mensalidade para ter o cartão MiBank, Mastercard Internacional, R$ 5,00 por mês. Saque nos caixas 24 horas e redes ciros, R$ 7,50. R$ 7,50. Solicitar cartão adicional, R$ 19,90 mais R$ 7,90, R$ 27,80. Tá ok? Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, reverente ao MiBank. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal, curta nossa página aí e ajude a compartilhar a nossa comunidade de cartões de crédito. Tá certo? Quero mandar um abraço então. Quem são os amigos que vão receber os abraços? Eu quero mandar um abraço então para o Carlos e a Raimunda de Brasília, Distrito Federal. Nossos abraços aqui para Carlos e Raimunda, meus amigos. Olha a foto aparecendo no vídeo aí. O Wilson Golden de Pernambuco. Olha a foto do Wilson também, meu amigo Wilson Golden. Olha, Golden de cartão Golden. Ei, Wilson, um abraço, meu irmão. O Wesley, meu amigo, seguidor assíduo do canal aí. A foto dele aparecendo também aí no vídeo. O Diego de Oliveira, da loja Radical Variedades, senador Guilomar, no Acre. Olha, pessoal do Acre, em peso, assistindo nosso canal também. E, para finalizar, é P-H-S-A Games. É uma empresa, né? O nosso colega Paulo Hércules trabalha lá. É Paulo Hércules. Um abraço, meu amigo, de Varja Alegre. Tá ok? Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Fique com Deus. E aí E aí E aí